E aí galera, amelicinho com vocês, aqui é a Cássia de Antônio, mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês mais uma animação no Minecraft, porém essa é uma animação um pouco diferente Porque foram vocês que me indicaram lá no Twitter, me falaram pra assistir muito esse desafio da Grain Hoje tem um final surpreendente e vamos ver o que acontece com a Grain nesse desafio E vamos saber ver o que mais tem nessa animação, né? Porque eu ainda não assisti, deixei pra assistir junto com vocês, beleza? Mas antes, queria muito pedir o apoio de vocês, deixa aquele like sobrado que é muito importante o apoio E também, se inscreva no canal e marque se não for inscrito pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Mas chega de enrolação, vamos começar essa animação juntos, eu vou contar até 3 1, 2, 3 e... começou! A vaquinha tá comendo, olha a graminha O que? Mata! O que caiu em cima dela? Eu não vi o que caiu em cima dela, mano O Renobrine! Meu Deus, o Renobrine caiu em cima da vaca, o olho dela foi na frente Nossa, o Esqueleto esmagou o Renobrine E agora? Quem vai ser o próximo? Nossa, mano, o Renobrine matou o violento O que é isso, mano? Pra que essa violência? Caiu em cima O Gash E agora o Zumbi E todo mundo Meu Deus, todo mundo veio para o desafio da Grady E só o Creeper que conseguiu cair direitinho Será que alguém vai cair em cima dele? Eu... Aranha Tá, aranha passou de boa e tranquilo Então o Creeper conseguiu ficar intacto Nossa, galera! Essa mansão Eu nunca vi antes da Grady Meu Deus do céu Nossa, jogue ou morra Todo mundo mega assustado, velho Quem vai ser o primeiro? Subpigma Subpigma Leninja Mostra que você é o Leninja, hein, meu filho? Não vai morrer Não vai morrer Ó, andou Beleza Tá como? Tá suave na nave Não tem bobozinha Meu Deus, mano Não acredito, velho Ele caiu no chão direto, galera Mano A mesma reação que eu tive O Renobrine teve, velho Meu Deus O que é o próximo? O Creeper Será que o Creeper vai conseguir? Beleza Escondeu no buraquinho E agora? Lá vai a vovozinha Lembrando que a vovozinha é cega, hein, galera Meu Deus Ele tá fazendo cocô Oh, my gosh Meu Deus Não faz barulho Ai, caraca Pera O que ela tá fazendo? Ela tá cheirando, filho Oh, my gosh Vai morrer Meu Deus Meu Deus Ela tá morrendo De fedor, velho Como assim? O zumbi Zumbi Tá de gelando o zumbi Eu estou morto Sei lá Você é o próximo Não manjo de inglês, tá, galera? Desculpe Não Eu morri também Ou eu vou morrer também Alguma coisa assim que ele falou O Renobrine Hã? Nossa, ele se matou, velho Pra não ir no desafio Meu Deus do céu, galera Sobrou pra você, Enderman Vai lá, cara Mostra que você vai ganhar isso, hein Vamos ver, galera Se ele vai conseguir Tá de boinha Dentro da banheira da Granny E agora? O que está acontecendo? Ela tá procurando I see you I see you Hã? Ele enganou ela Ai, meu Deus Ele tá afogando a vovó Granny Mano de Deus Será que ele conseguiu? Caraca, o Enderman conseguiu, mano O Enderman conseguiu matar a vovó Granny E venceu o desafio Meu Deus Primeira pessoa que eu vejo vencendo o desafio assim, galera Boa Agora volta quem mais? Falta o... Ele apontou O slime Meu Deus O que aconteceu com o slime? Colocaram o slime em cima do crucifixo Nossa, galera Assim, acho que não era o que o pessoal tava esperando, né Mas tudo bem O esqueleto agora? Ou o inter-esqueleto? Tá O inter-esqueleto disse que vai no lugar Boa Ele foi, galera Ele foi pelo esqueleto Tá levando a TNT E agora? Meu Deus Ficou Beleza Meu Deus Você vai chamar a veia Não para, maluco Nossa I see you Eu vejo você Matou Matou, mano Caraca Mano Boa, boa, boa Matou a Granny com a TNT Se eu tivesse a TNT no jogo da Granny também Eu mataria sem dó, mano Mas não tem TNT lá, né, galera Lá a gente tem que matar com a arma Prender ela nos lugares Mas, enfim, mano Muito louco Dois monstros conseguiram vencer a Granny No desafio Mas agora o que vai acontecer? Agora É outro desafio Do gorila? O que é isso? Todo mundo impactado, mano A aranha com a barriga pra cima Ótimo Ok O que vai acontecer? O Herobrine não curtiu muito Seus monstrinhos impactados Ele quer pessoas corajosas em seu time Vai, Zuby Pigma Você foi o primeiro O que é isso? Coi, meu filho Ai, ele se mijou What? Mano, que dó, véi Que dó, mano Vai, 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 vai O que é isso? Ah, é Tampel Run Caraca, quanto tempo não veio esse jogo, mano Os caras fizeram o desafio Do Tampel Run com Minecraft Olha isso Nossa, já era, meu filho Já era, Zuby Pigma Ele se pegou a cara Nossa, vou longe, mano E agora, que é o próximo Zuby É você, cara Sim, Zuby Nossa, ele colocou o esqueleto Mentira É você mesmo, meu filho Vai Lá vai o Zuby Pig O Zuby, né, no caso Vai, meu filho Corre Vai, vai, vai Beleza Passou a primeira Passa a segunda agora, hein Pula o tronco Vai, vai, vai Pulou Boa Pegou as maninhas Isto E agora Qual o próximo desafio? Nossa, pula Pula ou passa por baixo Vai Os zubinhos da calcinha, mano Os zubinhos da calcinha, mano Ah, cada um usa o que quer, né Mas acho que ninguém estava esperando por isso Ok Vai, agora eu vou ser Creeper, cara Não tem como, cara Vai lá, Creeperzinho Isso É o gorila Fiz até um carinhozinho na cabeça dele, mano Vai, meu filho Corre Mete o pé daí Vai, vai, vai Boa, boa, boa Pula a primeira Virou, virou, virou Tá correndo de cabeça virada Tá certo mesmo E agora Pula, doido Pula pra baixo Pula, 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 pula Nossa, vai explodir, velho Vai explodir, galera Vai explodir Fica vendo Meu Deus do céu Vai explodir, mano Meu Deus, ele conseguiu afastar o gorila Mano, boa Boa, boa Olha o joia Olha o joia Muito bom, muito bom Enganou certinho o gorila O próximo agora O próximo agora é o Skeleton Vai lá, Skeletinho Vai, passa, passa, passa Pulou, pulou, pulou Beleza Pulou de novo E agora? O que ele vai fazer? Ele é louco Ele é problema do caminho Pera Ele mostrou uma coisa pro gorila? Dá um fora daí, maluco Nossa Pegou pesado Pegou baixo, viu Nossa, essas coisas não se faz, mano Golpe baixo, hein, galera Golpe baixo, mano Meu amigo E ainda caiu com o golpe baixo Venceu o desafio Falta o slime Não, o slime correndo desse jeito, mano Meu Deus Ele já tava achando lento Agora Eu só piso em cima desse slime, né, mano Meu Deus O que ele fez? Mentira Que o slime vai ganhar Porque o gorila Nossa O gorila entregou o jogo pro slime Fazer o que, né? Fazer o que? Agora quem é? O Enderman Vai, Enderman Mostra, mostra Mas isso É muito engraçado, mano Vai Pulou Beleza Pula, 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 pula Boa, 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 boa Pulou Eita, escondeu, mano Será que ele vai ganhar o gorila? E agora Vai Vai dar uma paulada no gorila Mano de Deus Será que ele vai... Coitado, mano Olha a carinha Nossa, mano Meu Deus Nasceu um chifre no gorila, mano Um galo Ok, né? E o importante é que o Enderman ganhou Assim, não era o que o Renobrine esperava Mas Ok, né, galera Enfim Essa foi a animação de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui o like Que é muito importante Compartilha o vídeo com os amigos E coloca aqui embaixo Qual foi a parte da animação Que você mais curtiu A parte que eu mais curti Na parte da Granny Foi lá, né? A morte Que o Iterno Esqueleto E também Se eu não me engano Acho que foi o Creeper Fez aí contra a Granny E O Creeper não, né? O Creeper foi o que fez o Cocô Enfim Teve dois Que conseguiu ganhar da Granny Que foi o Iterno Esqueleto E o Enderman Lembrei E a parte do Temple Run Que eu mais curti Foi a parte do Zubi Que foi revelado Que ele usa calcinha Mas enfim Cada um usa o que quer Mas é isso, galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigada A todos vocês que assistiram Até aqui Até o próximo vídeo Fui!